A minha cama quer te conhecer, meu travesseiro perguntou por nós Meu fone de ouvido viciou, só quer saber do som da sua voz A minha cama quer te conhecer, meu travesseiro perguntou por nós Meu fone de ouvido viciou, só quer saber do som da sua voz Só quer saber do som da sua voz Só quer saber do som da sua voz Só quer saber do som da sua voz